1, 2, 3, 4 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu trouxe mais um queridinho que chegou aqui em casa e vim compartilhar com vocês Gente, eu estava com muita vontade de comprar um aspirador vertical Porque estava na promoção, corri e comprei E agora eu vou compartilhar aqui com vocês Como sempre eu faço aqui no vídeo, dando a minha opinião O que eu achei dele, se eu gostei, quais são os pontos positivos e negativos E eu vou falar uma coisa para vocês É a primeira vez que eu vou utilizar um aspirador vertical Então eu vou fazer o teste juntinho aqui com vocês E depois vocês tiram aí a conclusão de vocês, tá? Se você já utiliza esse tipo de aspirador Não deixa de comentar aqui, pessoal O seu comentário é um feedback para mim e também para outras pessoas também, tá? Que está nesse vídeo querendo saber se ele é bom, se ele não é, tá bom? Porque às vezes a minha experiência não é igual a sua Então, gente, vai ser muito bem-vindo o comentário de vocês, tá bom? Então, vamos abrir Ó, ele vem com esse cabo aqui É onde a gente segura ele Tá vendo? Já é Mais um Isso aqui é um Extensor, né? Para aumentar ele Eu não sei como é que põe Acho que é aqui assim, né? É, aqui assim Mas logo, logo nós vamos colocar Deixa primeiro eu mostrar para você o que vem aqui na caixa, gente E olha só o tamanho dele Pessoal, isso aqui estava na promoção Tomara que ele seja potente Tomara Porque esses aspiradores aqui, eles são caríssimos E eu sempre tive vontade de ter Mas por motivo de não No momento não ser acessível para mim Eu sempre estava deixando para depois Até que eu vi Que ele estava na promoção E não pensei duas vezes E fui lá e comprei Tomara, gente Estou torcendo para que ele seja bom Né? E agora vem isso aqui, ó Que é tipo aquela vassourinha, né? Tipo uma vassourinha Para, ó Para ir sugando a sujeira, né? Esse aqui também, ó Que dá para adaptar É uma escovinha, ó Gente, nem repara minha unha aqui Que eu estava para tirar aqui o esmalte E resolvi parar para poder vir aqui Mostrar para vocês, tá? Então não reparem Olha, gente Tá vendo? Esse aqui também, ó Esse adaptadorzinho aqui também, ó Vem aqui um manual De instrução Para a gente É... Ver como ele funciona Tudo bonitinho, tá vendo? Ele é dois em um Né? Ele também é... Ele aspira A gente vai aspirando ele no chão Né? E também ele vira também um aspirador Que é aquele que a gente gosta de aspirar o carro, né? A potência dele, gente É 600W Eu vou colocar tudo aqui, tá? No vídeo A potência O cabo dele é 4 metros E a capacidade dele é de 1 litro, tá? Ele não é muito pesado Também não é leve Mas também não é muito pesado Então dá muito bem ali Para você manusear ali E não sentir, né? Aquele peso no braço, né? Então vamos lá na montagem Ai meu Deus É um pouquinho complicado Ele não é Mas... É assim, ó Esse aqui É aqui, ó Apertar aqui o botãozinho E, ó Pronto Já encaixou Agora vamos colocar esse aqui Vou apertar aqui Pronto Encaixou E agora vamos fazer o quê? Vamos colocar esse aqui E vamos fazer o teste nele, gente Então, ó Olha o tamanho dele Tá vendo? E agora vamos lá fazer o teste Vou ligar aqui Para vocês Gente Até aqui, ó Tá ótimo Eu pensei que ele ia ser muito pequenininho Porque olha o tamanho da caixa Né? Mas ele tem aqui Esse cabo, né? De extensor Para poder estender ele E ele ficou ótimo Agora vou ligar Para a gente ver, tá? Para a gente ver como é que está A potência dele E o barulho também, né? Tomara que ele não seja barulhento Mas vamos lá, gente Vamos ligar aqui Logo de início Já senti a potência dele Ele prendeu ali no chão, gente Eu achei isso bem legal Porque mostra que ele realmente está sugando Tudo que ele vai encontrando ali Tudo que é de sujeira ali Ele vai encontrando no chão Ele vai sugando, gente Então realmente até agora Ele foi aprovado Vou pegar ali um pouquinho de farinha Alguma coisa Para eu colocar aqui no chão E fazer o teste Para ver se realmente Ele funciona do jeito Que eu quero Coloquei aqui Um floco aqui de milho Eu preferi fazer isso assim, gente Amarelinho Em vez da farinha Para vocês observarem melhor Porque eu acho que o branco Que a farinha é branca Não ia aparecer muito aí no vídeo Está vendo? Até aqui já está um pouco difícil Quando eu afasto a câmera Está vendo? Para vocês Incrível Incrível Ficou tudo limpinho Aqui Só que agora Vou fazer um outro teste Aqui, ó A ração, gente A ração do meu gatinho É isso mesmo Que eu vou fazer Porque ele deixa Ele vai comendo Conforme ele come Ele espalha a ração Aqui pela casa, gente Eu não sei O que esse gatinho Pensa da vida Então eu vou ver Se esse aspirador de pó Ele suga essa ração Porque Se vocês darem uma olhadinha Elas são grandes Bem grandes Está vendo? Vamos ver Se ele é bom Para tapete Ou se ele não vai deixar Está vendo? Tem algumas Algumas coisinhas Vamos ver Agora vou estar aproveitando Para poder Aspirar aqui O meu sofá Gente Meu álcool está Meu álcool está caindo Eu vou estar aproveitando Para aspirar o meu sofá Se vocês perceberem Gente Olha só Como é que A sujeira Como é que Ele sugou Toda a sujeira Que estava Pela frente Pessoal Já fiz aqui Alguns testes Agora eu vou tirar Aqui Apertando aqui Se tira Está vendo? Dois mil anos Depois Essa parte Ela fica bem Limpinha Só Essa daqui Que fica suja E é Mesmo Para lavar Está vendo? É para lavar Aqui Aqui já fica limpo Porque não passa Porque aqui tem um protetor Aqui dentro Mas vocês Observam Aqui Olha só Como está Sujo Gente Olha isso Olha quanto pelo E olha que eu varri a casa Gente Mas mesmo assim É totalmente diferente Olha a ração aqui Gente A ração Olha o floquinho de milha Aqui Está vendo? Vou limpar isso aqui E volto Para falar para vocês A minha opinião Sobre Esse aspirador Voltei Com ele Já lavadinho E agora Eu vou falar O que eu achei Desse aspirador Vou falar Dos pontos Positivos E os pontos Negativos Dele Tá? Lá nos pontos Positivos Gente Eu gostei Bastante Porque Ele ficou Do tamanho Que eu queria E eu pensava Que não iria ficar Porque a caixa Era muito pequenininha E eu achei Que ele iria ser Pequeno E eu ia ter Que me curvar E acabar Dando dor Na coluna Mas não Não precisou Me curvar Eu mesma Consegui Manusear Ali O aspirador De pó Sem problema Nenhum A altura Dele Ó Aprovado Tá? Outra coisa Gente Que eu gostei Foi Dele Ele sugou Tudo Até mesmo A ração Vocês viram? A ração Já Ela já é um pouquinho Maior Então Ele sugou Numa boa Entrou aqui Gente Isso pra mim É É tudo É tudo É muito ruim Quando você Utiliza Um aspirador E ele Ele não Não cumpre aquilo Que te promete Esse daqui Eu acho que Pelo menos assim A minha experiência De hoje Tá? Ele foi Aprovado Principalmente Ali No meu tapete Gente Ele foi tirando Tudo Os pelos Principalmente Quem tem animal Dentro de casa Né Pelo Solta Sabe que gato Solta Bastante pelo E não adianta Você ficar passando Vassourinha Ali Catando Ali Com pá Não adianta Tem que ser Um aspirador De pó Ó Aprovado Outra coisa Que eu gostei Dele Foi que Eu posso Ter dois aparelhos Em um Né Eu posso ter O aspirador Que ali Eu tô aspirando A minha casa Toda E também Ele É só tirar E ele vira Assim ó Esse aspiradorzinho Aonde eu vou No cantinho Do meu sofá Ou até mesmo Na minha cama Os pontos negativos São bem pouco Pra qualidade Do que ele Me atendeu Hoje Nesse vídeo Tá? Primeiro No ponto negativo Dele Gente É isso aqui Eu achei Que isso daqui É frágil É frágil Esse aqui É um plástico Só que é um plástico Mais resistente Só que esse daqui É um plástico Menos resistente Que esse Então se provavelmente Você deixar Cair Por um deslize Alguma coisa Certamente Ele vai quebrar Então aí Fica bem complicado Isso né Outro ponto Negativo Dele Gente O que que é É o barulho Agora eu não sei Se os outros Aspiradores de pó Desse tipo Aqui Desses modelos Assim Faz esse barulho Gente Deixa aqui nos comentários Aí se você tem um Se ele faz Esse barulhão Aí Né Mas Não chega a ser Um barulho Insuportável Mas faz um barulho Né Que Pode incomodar Aí os vizinhos Ou até mesmo Você Se você tiver Um nenenzinho Aí dormindo Então minha filha Pede pro papai E com ele lá fora E você fazer O seu serviço E depois volta E põe ele pra dormir Porque ele vai acordar Quem estiver dormindo E o último E o mais Importante Que eu achei De estar relatando Aqui pra vocês Que eu não gostei Não gostei mesmo Não Não Foi Ele esquenta Muito Já não tava nem conseguindo Mais segurar aqui Porque aqui também Ele tava esquentando Me queimando E eu não achei Isso legal nele Né E pra mim assim Sei lá Não sei De repente pode ser Até perigoso Né Então assim Eu aconselho Usar Descanse aí Um pouquinho Deixa ele esfriar E continua fazendo aí A sua Limpeza diária Na sua casa Agora você Ficar com ele Mais de Três Quatro minutos Usando Ele vai Aquecer Bastante E vai te incomodar Aqui Na hora de você Segurar ele Aqui Porque ele Esquenta bastante Gente Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero também De coração Que eu possa ter Tirado a dúvida De vocês Em relação Esse aspirador A essa marca Tá bom E se você ainda Não é inscrito Te convido A se inscrever E fazer parte Aqui do nosso Cantinho Onde eu tô Compartilhando Ideias E várias dicas Aí pra vocês Tá bom Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau Tchau